Bem, vamos lá condutores, eu vou manobrar aqui para poder descer. A minha garagem aqui é só de ré. Não pode errar. Bem inclinadinha. Retrovisor é tudo. Então, vamos lá. Sair do portão. Vamos ganhar a rua. Vamos lá, então. Olha, a rua aqui, ela está toda íngreme. Tem uns buracos, umas coisas. Então, tem que descer bem devagarinho e é no freio e embreagem, tá? Devagar, porque senão o carro pula muito, chacoalha muito. Aqui eu deixei um pedacinho de janela. Para eu, como tem uma curva aqui muito fechada, para eu ouvir o ronco dos outros veículos. Seta. O ronco do motor aqui. Se vem moto, se vem carro. Lá vem um, ó. Vamos ouvir direitinho. Mais um. Quando tem curva fechada, o ouvido ajuda a identificar. Vixe, a janelinha que está frio. E vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Vamos, filho. Vamos. Não é para parar assim no meio da rua, rapaz. Eita, nós. Trânsito exige, pessoal, um monte de controle, viu? Tem que treinar muito. Fazer a conversão nessa rua aqui. Vai aproximar. Não vem ninguém. Vamos entrar. Aqui eu paro. Coloco a primeira. Olho se ninguém vai entrar. Olho para lá. Olho para cá. Olho para tudo que é canto. Vou me aproximando. Mudo a posição para onde eu estou dando seta. Não é para o lado esquerdo. É para o lado direito. Eu vou para o lado direito. A gente tem que dar seta para o lado que a gente vai. Vai, seu ônibus. Vamos que vamos, galera. Agora a gente vai entrar numa vaga. Hiper mega blaster. Apertadinha. Ali na padaria. Os coleguinhas saindo. Mais um saindo. Para. Põe primeira rapidinho. Sinaliza. Bora entrar nessa vaga aqui. Show. Chegamos. Vamos. Tchau. Tchau.